A Montanha Mágica 31 Estou ainda no capítulo 4, análise, mas na verdade não tem passagem nenhuma pra gente ler Eu quero muito mais compartilhar uma experiência com vocês do que falar alguma coisa sobre o livro Então a gente vai falar sobre o próprio ato da leitura em oposição a essa leitura em específico Bom, no dia em que eu fui ler, em que eu li essa passagem, que termina ali na página 150 Que é o discurso do doutor Krokowski Krokowski, isso, Krokowski Eu tinha separado o dia inteiro pra ler essa passagem, né? Quer dizer, pra me dedicar a uma montanha mágica E quando eu cheguei no final desse discurso, eu já estava Desculpe, eu ainda tinha 3 horas mais ou menos do meu dia pela frente E aí aqui está a minha confissão Quando chegou, mesmo tendo 3 horas pra ler o Montanha Mágica Chegou nessa passagem, eu não podia continuar Não aguentava, não aguentava mais Por que não aguentava mais? Porque estava chato? Justamente pelo contrário Há tanta beleza Esse livro é tão deliciosamente denso Que eu sabia que aquela era a hora de parar O modo que foi descrito o discurso do Krokowski Lembre-se, eu não preciso concordar com o discurso Pra achar o discurso muito bonito E a perspicácia em que o narrador percebe o discurso do Krokowski E a própria ideia, as ideias do discurso do Krokowski E aí, o que aconteceu? Ah, já outra experiência pra compartilhar com vocês Já durante o dia Acontece isso com esse livro inteiro Não tem nenhuma parte que não seja extremamente boa Então durante o dia eu já parava Às vezes lia 15, 20 minutos Parava, caminhava aqui pela escola Ficava pensando Esperava E aí depois voltava Às vezes voltava Só batia o olho novamente na página E parava novamente E continuava O que que aconteceu? E por que que eu estou trazendo isso pra você? Primeiro, por que eu estou trazendo isso pra você? Porque demorou pra mim Anos, anos e anos e anos Pra eu descobrir o que estava acontecendo Que é O livro, ele pede da gente um determinado ritmo Não é eu que imponho a minha vontade ao livro É o livro que pede determinado ritmo da gente E assim Se eu não respeitar o livro O ritmo do livro Eu corro o risco de Não está lendo o livro Deixa eu Conselho totalmente direto Mas compartilhando a experiência novamente Se você está assistindo esses vídeos Por mais que isso daqui não te dê diploma nenhum Por mais que isso daqui Não te ajude em nenhuma carreira Por mais que não vá trazer dinheiro Dificilmente isso daqui vai te trazer prazer Porque se você está fazendo isso Primeiro, lendo montanha mágica Segundo, lendo com muita atenção Terceiro, lendo com tanta atenção A ponto de querer escutar os meus vídeos Assistir os meus vídeos Pra que você entenda melhor ainda Significa que você tem um amor muito grande Pela beleza Significa que a arte Pra você É uma coisa importante Significa que a tua busca É pelo belo E deixa eu te dizer uma coisa Pessoas como nós Como eu e você Correm um risco muito sério Ao buscar o que é belo A gente corre o risco de confundir A beleza Com as páginas O que eu quero dizer com isso? A única razão pela qual a gente lê O Thomas Mann A única razão pela qual É porque aqui Uma verdade Uma beleza Uma espiritualidade O que é que você queira chamar Muito grande E a gente lê pra ter acesso A isso Só que O risco que a gente corre É Primeiro esse que eu mencionei Da confusão O segundo É o risco da Da Como é que se diz? Ganância Tem uma outra palavra pra isso Ganância parece mais de dinheiro Ambição Demasiada Ganância também É interessante Vamos lá Por quê? E aí eu estou dizendo Um discurso que eu mesmo Já me fiz muitas e muitas vezes Lendo grandes livros como esse Então eu pensava Nossa, mas eu estou lendo aqui O Montanha Mágica Já faz Não sei quantas horas Que eu estou lendo isso daqui E tem Só o Thomas Mann Só o Thomas Mann Na Companhia das Letras Ele tem lá nove Dez livros desse daqui E eu não estou contando Nem o Proust Com Busca do Tempo Perdido Que deve ter lá Duas mil e seiscentas páginas Todas as obras Dos Dostoyevsky Cada uma tem Setecentas, oitocentas páginas E o Don Quixote E os livros do Machado de Assis E o Nelson Rodrigues E assim por diante E tudo O fato que eu conheço Que há tanta coisa Bela nesse mundo Tanta coisa bela Como o Montanha Mágica Me pressionava Pra que eu Violasse o livro E esse é o grande perigo Que a gente corre A gente corre O perigo de esquecer Da beleza Pra ter ambição Então eu não quero Ter acesso à beleza Eu não quero ter acesso à arte Eu quero ler O Montanha Mágica Eu quero ler O Doutor Fausto Eu quero ler Em Busca do Tempo Perdido Eu quero ler O Dostoyevsky Eu quero ler o Tolstói E aí assim por diante Só que Se a gente se deixar Ser seduzido Por esse tipo de coisa No momento Em que a gente deixar Ser seduzido Por esse tipo de coisa É o momento Em que a gente Não merece mais Ler Nem Montanha Mágica Nem Dostoyevsky Nem Proust Nem Livro Belo Algum Porque a gente esqueceu Por que que a gente foi Até o Thomas Mann Por exemplo Ok E mais Se eu Fico digamos assim Bravo Preste bastante atenção Na experiência pessoal De você Você não vê que isso Vai acontecer Né Quase que inconscientemente Você fica bravo Com o livro Por ele estar demorando tanto Ou ele exigir Que você pare E se eu O gosto O ambiente Que o Montanha Mágica Me deu Eu vou ter que destrinchar Essa história de ambiente Né Deixa eu só terminar Essa frase Eu ia ter perdido Isso que o Montanha Mágica Me deu Ao final do discurso Do doutor Krokowski E teria perdido As outras 100 páginas Né Porque Aquilo que eu consegui Que eu teria conseguido Internalizar Ou absorver Ou digerir Eu apaguei Colocando algo Logo depois Aí 100 outras páginas E assim Em outras páginas Eu nem estava na capacidade De digerir mais Ok Falando sobre Esse ambiente Esse gosto Essa atmosfera Atmosfera é uma palavra melhor Que o livro nos deixa Às vezes Eu gosto muito Quando eu estou assistindo Filmes E via de regra Eu sempre faço isso De assistir todos os créditos É claro Se o filme é bom Se é filme cheio de explosão Acabou Eu posso continuar comendo uma pipoca Ou vou lá Acordo E saio do cinema Mas um livro Um filme bom Eu gosto muito Em via de regra Assistir todos os créditos Por quê? Porque um livro bom E um filme bom Eles te colocam Numa determinada atmosfera E às vezes No filme Acabando o filme Vamos primeiro pro filme Que o filme não dá pra você Ficar pausando E às vezes Acabando o filme O filme te pede Que você fique naquela atmosfera Ele te envolve Numa Como se fosse Numa neblina Mágica Daquele mundo Em que Que ele te apresentou Então Nesses casos É muito importante Você calar a boca Você não ligar O teu celular Você não conversar Com ninguém Você simplesmente Continuar ali Caladinho Caladinho Porque às vezes Essa experiência Ela não tem nada Explícita pra falar Não tem nada Não tem uma teoria Uma teoria Que você pode Expressar em palavras É só um ambiente É só uma atmosfera É só um mundo Então aproveita Este mundo Aproveita este mundo E fica nele Até quando o mundo Durar Porque é claro Conforme o tempo Vai passando Essa neblina Ela vai ficando Cada vez mais fina Até que ela se dissipa Totalmente E aí você continua Com a sua vida Ok E percebam Às vezes A gente Violenta A experiência De um filme Fazendo Exatamente o contrário De ter esse respeito Então tem um filme Esse filme me impactou Muito Me deu uma experiência Muito Profunda E aí logo que Acaba o filme Eu sei desse impacto Eu sei que aí Uma reticência Percebam É uma reticência Algo que te diz Olha Tá continuando ainda Tá continuando Já apareceu o fim Na tela Mas tá continuando E aí o que eu faço Eu pego meu celular E vejo Olha A Júlia me mandou Uma mensagem E eu cortei Aquela experiência Que iria continuar Por um bom tempo Porque Eu não respeitei O silêncio Que Que o filme Me pediu É mais ou menos assim Mal comparado Seria aquele O pós-sexo Sabe A pessoa teve Uma noite maravilhosa Ou teve lá Relações com A outra pessoa E aquele momento Em que É ainda Parte do sexo Que é o momento Em que se fica Abraçado É o momento Em que se gasta Um tempo Nos filmes Eles fazem isso Fumando um cigarro Percebam Olha a falta De respeito Que seria Se você Tá lá Numa relação Uma pessoa Que vocês Sempre gostaram De outra E finalmente Vocês vão lá E fazem sexo E aí Acaba a história Ah beleza Aqui nós vamos fazer Vamos pedir uma comida Fora Já sai Levanta da cama Percebam Olha Você ainda não tá Você tá dizendo Basicamente que não tem nada ali Pra você digerir Não tem nada pra você aproveitar Sabe quando você come Um Sei lá Um chocolate maravilhoso E aí fica aquele gosto Na boca E você não vai pegar Um copo de coca E beber Logo depois desse chocolate Ou sei lá Qualquer comida que você goste Você vai parar Não vai colocar nada Na sua boca E você vai aproveitar Aquele gosto Que não está mais ali No sentido mais superficial Da palavra Se você pegar Provar a boca Você não vai sentir mais o gosto Mas a experiência do gosto Ainda continua Ok A mesma coisa com o filme A mesma coisa com O exemplo que eu dei Do sexo Ok O que que acontece Às vezes com o livro Como o livro É algo extenso Nunca o livro Te dita o ritmo Em que você tem que ler No sentido Ele te dita o ritmo Não me confunda Quer dizer Não me confunda Não 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 Se confunda Ou eu que não Tenho que me confundir Ele te dita o ritmo Mas ele não te dita o ritmo Como no cinema No cinema O próprio filme te diz Olha Em duas horas e meia Você tem que assistir Isso aqui Né E se você ficar pausando Aí você não tá Respeitando a intenção original O livro não O livro Se ele te dita O ritmo Agora eu vou Resolver toda aquela confusão Que eu Que eu gaguejei agora Porto Se ele te dita O ritmo Ele te dita O ritmo Subjetivamente Né Você meio que sente Que você tem que parar Ok Então se o livro é isso Você tem que prestar Muito mais atenção Pra quando você tem que fazer Esses silêncios Pra quando você tem que parar E ficar sentindo gostinho E digerindo E digerindo E digerindo Ok Porque no filme Se você quiser seguir Esse conselho E se você tiver acesso A filmes bons Filmes bons mesmo Tá aí um conselho Facinho de seguir Ok Eu vou estar sozinho em casa Não vou ligar o celular Não vou chamar ninguém Não vou conversar Com meu amigo Que tá do lado Eu vou ficar assistindo As letrinhas lá Passarem Todas elas E aí no final Eu vou sentir Se eu ainda Vou ficar digerindo Esse filme Se eu preciso De mais um silêncio Ou se eu preciso Ou se sei lá Eu faço outra coisa Ok Então no filme é fácil De seguir esse conselho No livro não Ok Mais uma coisa Eu lembro que Quando eu ia no cinema Meu irmão gostava muito De fazer isso Ele gostava de ir no cinema E é claro Ele sempre ia sozinho E ele me dizia Como era importante A experiência dele Se dirigindo ao cinema E depois voltando Né Se dirigindo pela expectativa Você coloca Você dá mais importância Ao filme E voltando Ele voltava sozinho Então ele caminhava Até o ponto de ônibus Pegava o ônibus E em todo esse tempo Ele estava com um contato Muito próximo com o filme Ele estava digerindo o filme Em todo esse tempo Ok Bom É essa experiência Que eu acredito Que eu tive Nesse dia Que eu falei pra vocês Que eu estava lendo Essa passagem Né Então Vai muito respeito Ao livro E muita coragem Às vezes E a gente tem que E também é necessário Vencer As nossas Ambições Pra que a gente Aceite uma coisa dessa Ok Porque Porque Às vezes Por exemplo Além disso Que eu falei Pra vocês Permanecer Silenciosamente Na atmosfera Em que o livro Nos colocou A gente precisa voltar E ler uma passagem Inteira novamente E às vezes A gente precisa Voltar mais uma vez E ler aquela mesma passagem Ok Uma vez que A gente está buscando Beleza E não Número de páginas Isso vai pouco importar Quantas vezes A gente volta Vocês vão ver Por exemplo Que É por isso Que É bem provável Que no próximo vídeo Eu vá reler Essa Esse discurso Do Do doutor Krokowski Se não pra vocês Aqui Talvez pra mim mesmo Não sei se pra vocês Mas certamente Pra mim mesmo Porque É algo Que a gente Eu preciso respeitar Eu sei que eu não digeri Tudo ainda É por causa disso Que por exemplo Lendo A Montanha Mágica A sensação que eu tenho Que assim que eu terminar Todo ele Eu tenho que voltar Ao começo E começar Voltar ao começo E reler Todo ele novamente Porque ele é um livro Maravilhosamente Denso Como que eu Eu ainda Eu não sei se eu vou fazer isso Como que eu vou saber Quando eu chegar lá no final Quando eu chegar lá no final Talvez o livro me diga Que é melhor eu esperar Alguns meses aí E depois retomar A leitura Talvez o livro Conforme eu vou chegando Ao final O livro vai me mostrando Passagens que eu tenho Que voltar e ler E ler mais uma vez Mas uma coisa eu sei Com certeza absoluta Esse livro me diz Desde já Que essa é uma leitura Que eu vou ter que refazer E não vou ter que refazer Uma só vez Vou ter que refazer Várias vezes Várias vezes Eu vou ter que refazer